O governador, na posse do Henrique Eduardo Alves, ele disse que a decisão sobre caçar os mandatos dos condenados no processo do Mensalão cabe à Câmara. O senhor disse que teve com ele, conversou e que está otimista. Como é que vai ficar isso, afinal? Olha, eu conversei com o presidente da Câmara pouco antes da solenidade de força, o ministro Pouquim, e ele me assegurou que, inclusive, tinha estado hoje com o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, e assegurou que não há nenhuma ideia de confronto com o judiciário, que o legislativo, sem dúvida nenhuma, respeitará as decisões do judiciário. Mas isso vai ter que tramitar na casa. É, mas eu tenho certeza que isso não significará, de forma alguma, qualquer descumprimento da decisão do senhor. O senhor não vê nenhuma possibilidade de incorporativismo ali dos parlamentares? Tenho certeza que não. Acho que o presidente Henrique Eduardo Alves é um homem lá, de experiência, está aí no seu 11º mandato e saberá conciliar e assegurar que as decisões do judiciário sejam observadas.